E essa é mais uma pro repertório do VM, trap zero Vem assim ó, salve Ryu, é o corredor, salve Jovem D É o VM que tá na voz, então vem assim ó Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit, boto pra dormir Lança Pera Cruz, mais uns da turma e sinto o Kevin Tu e Vitor no pé, um valote, um carro no tênis Tudo pra minha baby, eu deixo o mocado na bolsa da Hermes Ah, nego minha puta adora, quando eu tô com dote e boto pra fora Desce mais cinco garrafas, que hoje é pertinho de quem não tinha nada Nós já fica na bala, caso precise de tudo eu tenho contato Ela é muito mimada, pior que eu compro tudo o que ela me fala Não, 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 mexe com o time, se tentar vai entrar numa porqueta Lança o cordão com o Johnny, ele bailando eu chamo de paqueta Abençoado, meu Deus que me guia, por isso que eu odeio o capeta Ei, nego não tenta nem competir, cuidado que cê vai se escovar Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit, boto pra dormir Lança Pera Cruz, mais uns da turma e sinto o Kevin Tu e Vitor no pé, um valote, um carro no tênis Tudo pra minha baby, eu deixo o mocado na bolsa da Hermes Eu deixo o mocado na bolsa da Hermes Nego, olha só o meu trip, emboladão do Cyup Deus abençoe minha conta bancária, meu mano, não tem droga que eu não pegue Faça da Miri, tênis da Raph Joias mais caras, joguei na bunda da minha beat que ela é bad Muita marra, nego, tiro onda no pala Muita bala, blusa alemão, muita bala Muita bala, bloc, meca, leve, tec, nine não trava Nine não trava, trava, meu nego, eu pareço um maluco, só falo de arma Eu não gosto de otário, fiz ele suma igual abacadabra Nego, eu ostentando esse teto, tudo isso porque a pente se amar Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit Boto pra dormir, lança a Pera Cruz, mais um está durmo e sinto o Kevin Tu e Vitor no pé, um valor de um carro no tênis Tudo pra me abrir, eu deixo o mocado na bolsa da Hermes Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit Boto pra dormir, lança a Pera Cruz, mais um está durmo e sinto o Kevin Tu e Vitor no pé, um valor de um carro no tênis Tudo pra me abrir, eu deixo o mocado na bolsa da Hermes